Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, recebendo o Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, desta vez, VernX vs o Moto G5 Plus. Então, vai para o vídeo. Do lado esquerdo, VernX rodando o Android 7.1. Do lado direito, o Moto G5 Plus rodando também o Android 7.1. Vale lembrar que o link para os dois com mais detalhes e para o atualizado está na descrição e também no primeiro comentário. A tela do VernX tem 6 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 402. Já no Moto G, tem uma tela de 5.2 polegadas, de resolução 1920x1080, tecnologia IPS, proteção, Gula Glass 3 e o PPI é 424. Processador, no caso do VernX, o Helio P23 de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Já o Moto G5 Plus usa o Snapdragon 625 de 8 núcleos, 4 de 2.0 GHz. Na GPU é a Dano 506. Câmeras do VernX, a traseira é fabricada pela Sony, frontal da Omnivision. Traseira possui 16 megapixels, com um auxílio de 5. Frontal possui 13 megapixels, com um auxílio de 5 também. Vale lembrar que ambas as câmeras possuem o flash e a traseira grave 1080p a 30 fps. Já o G5, traseira da Sony, frontal do Minivision. Traseira 3 megapixels, frontal de 5. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 4K a 30 fps. Memória RAM e memória interna. O VernX possui 4 ou 6 GB de RAM, depende da versão, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz. Memória interna, 64 ou 128 GB, expansível até 128 GB a mais. Já o G5 Plus, 2 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna, 32 GB, expansível até 128 GB. Na parte de conectividade, o VernX possui aquele esquema da barra de briga ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD. Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi ou ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS e GLONASS. 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Moto G5 Plus, ele não tem barra de briga ou você pode usar dois chips e um cartão microSD ao mesmo tempo. Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi, ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS e GLONASS. 4G que funciona no Brasil e entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Bateria, no caso do VernX, possui uma capacidade de 6.200 mAh, fabricada pela Vern, com entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já no G5 Plus, capacidade de 3.000 mAh, fabricada pela Motorola, com entrada de energia de 5V 3A, possui quick charger e não é removível. Design, ambos possuem botões virtuais, um corpo em metal e alto-falante na parte de baixo. O VernX está disponível nas cores preto e azul, num peso de 199 gramas. O G5 Plus, nas cores cinza e ouro, num peso de 155 gramas. Chegamos então, na parte do preço da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Tutu, dividido pelo valor do aparelho. VernX está sendo encontrada por 640 reais, nos links da descrição e também do primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 124.76. Já o Moto G5 Plus, na casa dos 1.100 reais, com uma nota de custo-benefício de 55.00. Chegamos então, na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, não levei em consideração o tamanho total da tela, mas sim a resolução e principalmente o fator proteção. Enquanto o G5 Plus tem um PPI de 424 e a proteção Gura Glass 3, o VernX tem um PPI de 402 e não possui nenhuma proteção na tela. Vitória para o Moto G5 Plus no quesito tela. O processador, embora em alguns testes o Snapdragon 625 seja um pouco superior, ligeiramente superior ao LG P23, tem um detalhe muito importante. Nos testes que fazem usando o Snapdragon 625 contra o LG P23, nunca existe um celular de apenas 2GB de RAM, o que sim é um fator muito importante, já que a maioria dos testes são feitos em jogos. Ou seja, mesmo que ele tenha um processador superior, se você for fazer as aplicações que usam naqueles testes, como os jogos, ele não vai tirar o mesmo resultado porque ele tem apenas 2GB de RAM. Ou seja, vitória para o VernX no quesito processador. No quesito câmeras, por incrível que pareça, a Motorola caprichou bastante nas câmeras do Moto G5 Plus e sim, elas superam as câmeras do VernX. Óbvio que elas não vão contar com os recursos que ter duas câmeras te dão, como desfocar o fundo e essas coisas. Mas, em compensação, o G5 Plus grava em 4K. Então, vitória para o G5 Plus no quesito câmeras. Memória interna e memória RAM vai entrar naquele quesito que eu falei no processador, ter apenas 2GB de RAM é um fator muito grande para o Moto G5 Plus. Então, a vitória ficou para o VernX, que tem 4GB de RAM e 64GB de memória interna. Mas, se você quiser, você pode pegar a versão de 6GB e 128GB. Conectividade, por ter NFC e também por ter uma baia de chips um pouco mais abrangente do que o VernX, mesmo tendo que sacrificar a sua bateria, já explico o porquê, o Moto G5 Plus ganhou no quesito conectividade. No quesito bateria, não tem nem o que falar. O dólar é o dobro da bateria e o consumo dos processadores são bem equiparados ao iPad 23 e o Snapdragon 625. Então, vamos ter aquele, digamos, fenômeno MediaTek, que você tem uma bateria grande, mas ela dura o mesmo que um Snapdragon com uma bateria pequena. Nesse caso, não existe isso. Ambos os processadores têm um custo energético bastante similar. Então, a vitória ficou para o VernX no quesito bateria. E no custo-benefício, não preciso nem falar. O VernX custa quase metade do preço do Moto G5 Plus e entrega mais que o dobro do que o custo-benefício do G5 Plus. Então, a vitória ficou para o VernX nesse quesito. Pontuação final, 4 pontos positivos para o VernX e 3 pontos positivos para o Moto G5 Plus. Mas isso, quem decide no final é você. Qual dos dois você compraria? O VernX ou o G5 Plus? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então, foi isso. Se você curtiu a comparação entre o VernX e o Moto G5 Plus, deixa que like, se inscreve, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.